Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou Deus sofrer, participar da tua obra eu vou cantar E meu salvador na cruz mostrou o amor do Pai, um justo Deus E pela cruz me chamou gentilmente, eu me atraí e eu Sem palavras me aproximo, aquebrantado por seu amor Pela cruz me chamou gentilmente, eu me atraí e eu Sem palavras me aproximo, aquebrantado por seu amor 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 Por seu amor